Bem-vindos ao canal Pescadores de Toledo. Pessoal, olha o tamanho desse jacaré que a onça está carregando. Nossa, ela tem uma força surpreendente, hein? Também não é à toa que ela é capaz de rasgar o couro desses enormes jacarés e também arrastar bois até 500 kg. É certeza de almoço garantido, pessoal. Vai ficar uns bons dias sem caçar. Deixa seu like aí no vídeo, pessoal. Para quem gosta desses vídeos aí, se inscreva. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. É nóis. Tamo junto.